Fala pessoal, bom dia! Há mais um vídeo, né Belinha? Estamos aqui, gravatazão de Deus Cestou Cestou Com chuvas, né Belinha? Sim O tempo já mudou Muito aqui na região Depois das Veranico Vamos dizer assim, dentro da Do mês, né? Agora já está aí Com essa chuvaradinha Final de semana promete chuvas Agora 10 horas e 50 minutos Temperatura aí na casa dos 21 graus Friozinho já Agora daqui pra frente Agora são dias Mais desse jeito Mais tempos Dias nublados Chuvas 822 822 ali Belinha Pubzinho, né? Aí, a rua do Pomerode Restaurante Lemon O mercado GT é um dos melhores mercados Pra você comprar sua carne Ali Carne fresquinha Carne 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 show Tem outros lugares Mas a gente está acostumado Mais a comprar ali Quem quiser comprar carpas Ou churrasquinha Corte diferenciado Então estamos aí, gente Vamos dar uma voltinha No gravatazão Aí eu caminho Da garela de falas Esse gravatá Que está cada vez melhor Prefeitura aí Divulgando E anunciando Vários Várias melhorias Pra cidade Hoje a gente viu No Instagram Da prefeitura O complexo Do Pontal Se a prefeitura Fazer aquilo Que está prometendo Lá no Pontal, gente Lá na praia do Pontal Aí Navegantes Vai começar A subir de patamar Aquela montoeira De pedra Que tem lá Praticamente Aí vai se Extinguir Pra um complexo Coisa mais top Que tem Lá do lado Do Rio de Itajaiassu Lá do lado Do Da arena De eventos Do Pontal Navegantes Subindo o seu nível Aí cada vez Nós aumentamos O sarrafo De estruturação De Referência E das Cidades Mais desenvolvidas Aí É lógico Falta muita coisa Falta muita coisa Mas Navegantes 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 Está num rumo De evolução Muito bom Né, Belinha Né, Bela Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E estamos E estamos aí Gente Olha a Celeste Mexendo na Na estruturação Dos postes Com certeza Estão trocando postes Porque o poste Deve estar velho Né Então eles Estão vindo aí Em várias ruas Trocando É verdade Estão trocando postes Velinha Olha lá Celeste A Mercolux Através A serviço Da Celeste Nosso Espetinho Do gaúcho Mano lanches Ó Espetinho Do gaúcho Aberto Né, Belinha Serve isso aí Refeições De almoço E janta É bom ali, Belinha Você gosta, Belinha? Belinha adora Ali SBJ Com mais um empreendimento Ali Ó O carro passou ali Na rua Que não pode virar Que não pode Seguir reto Aqui na José Romão Na Floricultura Verde Mar Foi embora E eu boto Toda uma placa Ali Falando que não Pode virar ali Aqui é meia praia Já Pode tomar o resto Pode tomar Não quer não Papai já tomou goleiro Não quer mais? Não Aí ó São Tropez É o maior prédio Aqui dessa parte Da minha praia Já tá com praticamente Seis andares É o maior prédio mesmo Não tem outro aqui Se abusar do bairro inteiro Meia praia É o maior prédio Olha aí Fica até Uma estrutura Bem imponente Pra você ver Da construtora Maga É o mesmo Do apartamento Nosso Que é a rua José Eugênio Miller Esse apartamento A frente aqui De vez em quando Aparece uns apartamentos Pra alocar Mas dessa vez Já estão todos Alocados Uma casa Pra vender Ali outra Pra vender Aqui O segundo andar Aqui No residencial De Viena Casão Sobradão Aqui Esse aqui É o meia praia Gente Meia praia Bem próximo Ao gravatar Vamos entrar Numas ruas Aqui Nessa rua paralela Aqui Vamos ver Se a gente Acha alguma coisa Aqui também Muitas pessoas Perguntam Como é que é Morar na meia praia Se tem casa Pra alocar Ali Vamos dar uma voltinha Nessas ruas paralelas Aqui Vamos ver Eu com a minha Tagarela De falas Né tagarela Minha Boneca Imponentinha Minha bonequinha Olha a distribuidora De bebidas É Espazo É Não tem nada Gente Deve ser ela Que deve fazer Um gestão Né Não Só louca Né Aqui Olha a espécie Olha a golfeira Belinha Olha a golfeira Cadê? Acabou de lá na frente O preto Lá A Isabela Gora de ver O barulho Dos carros Né Isabela E partiu Gravatazão Aqui Tem esse Esse apartamento Aqui Esse incidencial Novo Que saiu Aqui Tava com todos Pra vender Já não tem placa Mais em quase nenhum Já ficou vendido Pelo jeito É Gente Navegante Você aluga-se Casa por temporada Do dia Navegante Está Está Numa evolução Gigantesca Mais um Aqui O cara Já está Alinhando o terreno Com certeza Ele vai subir O residencial Aqui também De novo Mais um cercado Com certeza Olha lá Residencial Aloha Está vendo? E nós chegamos Aí no Na onde Belinha? Gravatazão De Deus A prefeitura O maquinário Ali na entrada Da praia Marzão Clarinho Ali na frente A gente vai ver Olha a cor Dessa água Olha lá Belinha Claridade total Olha Que paraíso Tendo a oportunidade De gravar Para vocês Eu com a minha Digníssima Eu com a minha Boneca Reis Dando a voltinha Nesse paraíso De Deus Cada vez melhorando Cada vez Evoluindo Né Belinha? Sim Olha a senhora No quadriciclo Com o cachorrinho Né Belinha? A Isabela Não está falando Muito hoje Pessoal Porque a Isabela Está com um pouquinho De dor de garganta Então ela está Está um pouquinho Rui Mas já está Dentro da medicação Daqui a pouquinho Só virar o tempo Só para vocês Terem uma ideia É só virar o tempo Já começa Para todo mundo Para todos nós É isso mesmo Olha que paraíso Maré baixinha Maré tranquila Só que o tempo Está fechado ainda Né Bela Água clarinha Lá em Balneário Está chovendo Lá em Balneário O tempo está fechado Também Lá em cima Lá em cima do navio Lá na frente Olha o cara No stand-up Ali Belinha Mar calminho Olha o cara No stand-up Lá Belinha Olha o papai O que acontece Se ele cair Na água ali Ele está de colete Ele vai ficar lá Em alto mar Mas ele está de colete Olha o surfista Belinha Olha lá Belinha Olha o caixote Vamos dar uma voltinha Está lindo Esse paraíso Olha lá Servimos almoço e janta R$ 24,90 Aqui no Parado É obrigatória Olha Belinha Quando eu morava Aqui nessa rua Aqui Nós desci aqui Eu com você Você era bem pequenininha Olha a casinha Do caranguejo Olha as patinhas dele Aqui Vem até aqui na frente Olha aí Belinha Aqui as patinhas dele Aqui tudo risquinho Que é a patinha dele Coloca a areia Não, mas ele não sai Está cheio de buraquinho De caranguejo Olha que legal Fazia tempo Que eu não via caranguejinho No cravatá Olha esse aqui Pegou Tem um peixe Aqui Belinha Ali Belinha Aqui Belinha Nossa Viu Belinha Ali lá na frente Olha lá Ele correndo Fazia tempo Que o papai não via Sabia Fazia tempo Que o papai não tinha visto Caranguejo Aqui na praia Do cravatá Sabia Olha lá E pior que São grandes Olha lá Dois Belinha Dois Que legal Fazia tempo Viu gente Fazia tempo Olha Rapidinho Rapaz Caranguejo Não morde Não 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 Desse tamanho Que eu não sei Mas os maiores São morde É perigoso Aqui Está aqui Que legal Fazia tempo Que a gente Não devia Ver isso aqui Viu gente Fazia tempo No gravatar Olha que legal Belinha Está cheio Olha a rapidez Fazia tempo Fazia tempo Que a gente Não viu Isso aqui Olha o outro Olha lá Ele estava Comendo peixe Belinha Aqui Estava pegando Peixe Que o peixe Aqui Ali o outro Pequenininho Acabou de sair Aqui Olha lá O outro Andando Cadê Ali Não está vendo Ali no espato Está mesmo Olha lá Tira a foto Para mim Estou tirando Estou gravando Ele Olha lá Não Mas tira a foto Porque eu não gosto De ver de perto Você tem medo Tem Tira uma foto Aumenta aí Aumenta aí A velocidade Eu estou vendo Estou aqui Eu vou tirar foto Depois dessa gravação Aqui Tá Que quantidade Fazia tempo Que o papai não viu isso Aqui no gravatar Sabia Belinha Sim Ele correu Cadê ele Eu acho que eu vou De perto Que legal Dá para pegar ele Nada Nós não temos os dons Para pegar não Belinha Olha lá Entrou dentro da casinha Olha lá Belinha Está jogando areia Sabia que ele faz Que lá para tirar areia Lá dentro Olha lá Parece que ele é um fracote Mesmo Não Não Pior que É Aquele ali Pequenininho Por isso Olha a casinha Desse grandão Aqui Olha o tamanho Nesse aqui Olha lá Cadê o Dumbu Saiu um correndo De lá Olha o outro Cadê o tamanho Que legal O outro aqui Belinha Está escondido Ela está escondido Pertubado 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 Ele está ali Deitado Olha lá Está fingindo O morro Pertubado 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 Está vendo Mais jeito Olha aqui pertinho de nós, Belinho Que legal, gente Falar pra vocês, viu Fazia tempo que a gente não presenciava isso aqui no gravatar, viu Ó, rapidinho Poxa, eu nem vi Eu nem vi, papai É Olha aqui o tamaninho Olha lá o outro lá É legal, viu É Olha o outro grandão lá na beiradinha, olha aqui Olha o outro lá Olha lá Aqui é o tamanho do buracão Jogou a areia Olha lá o outro saindo lá, Belinha Olha lá Jogou a areia longe Que show da natureza, hein, Belinha Olha lá, olha lá É jogando areia ali, ó É obra Nossa Pra você perceber o que é aquele dali, ó Tá parecido com a árvore da lenda do Renato Garcia Aham As patinhas dele Olha o tamanho Aqui o patinho da gente Olha o outro lá na frente Olha, ele tá cheio, Belinha Olha lá Olha ali na frente Bora lá, né, papai Olha ali Olha a quantidade de caranguejinho É, gente Comecei a ver Nada pode nos parar Os animaizinhos Os animaizinhos Você acha legal, Belinha? Acho muito legal Eu amo ver A natureza Os animais Deixa ele jogar a areia lá Deixa ele Não preciso lá Olha a quantidade, gente Olha isso aí Vai, vamos lá Calma, Belinha Olha lá Tá olhando pra gente Menino Olha o tamanho desse, Belinha Isso é na praia do Gravatá, hein, gente Que coisa Fazia tempo que eu não vi isso aí Que imagem mais linda Olha Tá comendo alguma coisa lá, Belinha Vai lá, Belinha Tá comendo peixe Ah, é verdade Não, ele tá pegando a concha lá Ele tá comendo alguma coisa da concha, Belinha Olha lá Olha lá Pegando areia Vai, tem dois partos do senhor Aham Tem um aqui também, ó Olha o tamanho daquele ali, Belinha Olha lá Virou de casa pra gente Olha os outros dois aqui Chegando de intruso ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha lá Olha lá Andando bem devagarzinho Tô embora Tô embora Aquele like Se inscreva aí No canal Ativa aí O sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer Obrigado a todos Que assistem nossos vídeos Chegamos aí A nove mil inscritos Nove mil pessoas Conectadas com a gente Na nossa conta E no YouTube Quem quiser acompanhar a gente No Instagram Edmar Reis Qual? 81, Belinha Não A maré ficou bem alta, Belinha Trouxe bastante areia pra cá, né, Bela Buscando anguejinho ali na praia A maré trouxe bastante água Bastante areia, aliás Tá fazendo já o largamento aí Não, é a natureza Olha isso aí E o largamento? O largamento vai sair daqui O tempo O largamento faz anos Faz um tempinho já mesmo, Belinha Mas aguarda essa vez e sai, né? Vou prender de novo aqui Boa sexta-feira E até o próximo vídeo, Belinha Valeu, fui Mas às oito horas eu ainda Mamãe Estou me acordada Tem que ser oito horas da noite certinho É Mas só oito Pode ser oito e meia E é isso aí, gente Gravatazão Vamos dando a voltinha Nesse paraíso de Deus Pessoal dando aquela voltinha de bike Olha o home Motorhome Nós estamos aí sempre Com um vídeo para vocês De uma forma ou de outra Deixando todo mundo Situado no que acontece no gravatazão Em navegantes Na região Né, Belinha? Aham Eu com a minha tagarela Sextou Amanhã tem aula? Amanhã é sabadão já, Belinha É amanhã, então Que é o meu festival da minha escola? É, amanhã cedo, né? Amanhã às oito e meia, eu acho É E é isso aí Vai ter duas camelagens E é isso aí Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sino das notificações Para ajudar e fortalecer demais Valeu e Até os próximos vídeos Valeu, pessoal Fui Fui